Olá, tudo bem? Bom dia! Bem-vindos ao Pinhão! Aproveitamos a tarde de domingo para conhecer Pinhão. Pinhão é uma freguesia do Conselho de Alijó, em o centro da região de Marcada do Vinho do Porto. A extensão do comboio é a mais bonita do Douro. Tem 24 painéis de ajulejos com paisagens e várias etapas das vindimas. Foram feitos em Aveiro, em 1937. Aqui representa a Pausa, a Vindima. Neste aqui, as mulheres é que vindimavam. E os homens carregavam os cestos. Cestos enormes, pesadíssimos. Eu acho que pesavam até mais de 50 kg. Imaginem o esforço destas pessoas. O comboio chegou ao Pinhão em 1880. E então, a partir daí, o seu desenvolvimento foi muito mais rápido. Uma curiosidade é que Pinhão foi das primeiras freguesias de Vila Real a ter telefone. Casa do Povo e essas coisas. A ponte em ferro é muito bonita. Está inserida aqui, entre o rio e estas encostas verdejantes. Pinhão recebe, por ano, mais de 400 mil turistas. Pinhão recebe, por ano, mais de 400 mil turistas. Aqui podemos fazer passeios de barquinho, no Rebelo ou no Maior. Os passeios no Rebelo custam 6 euros, em média, por pessoa. Aqui na praça, eles têm aqui algumas coisas que representam, são usadas nas Vindimas. Está muito vento, como já deu para ver. Não está frio, mas está muito vento. Junto ao rio, tem aqui uns belos hotéis. Só pela entrada merece uma foto. Se quiserem passar aqui umas férias, ficam muito bem instalados. Nós estávamos lá embaixo, lá embaixo é Pinhão, tem ali a ponte. O barquinho acabou de passar. Barquinho não, aqui parece pequenino. Agora estamos no Miradouro, que é Casal de Loibos. Muito bonito. Do Miradouro, Casal de Loibos, podemos avistar o Val do Douro, a Vila do Pinhão, lá ao fundo, as encostas cultivadas e um rio calmo, cheio de curvas, que nos encanta com tanta beleza. A paisagem do Pinhão está classificada pela Unesco como Património Cultural da Humanidade. É uma paisagem fabulosa, também considerada pela BBC de Londres, como uma das mais bonitas do mundo. Foi um passeio em família, mas mesmo assim eu gosto de tirar umas imagens, para quem está fora do país, muitas vezes mata saudades, aqui do nosso bonito Portugal. Viajar nestas estradas, cheias de estradas, viajar nestas curvas, para quem não está habituado, muitas vezes fica mal disposto, enjoado. Nós por cá já estamos habituados, não sentimos isso, mas sei que quem vem de fora sente. Mas vale a pena tomar assim, um remediozinho, e dar um passeio aqui pelo Douro, que é lindo demais. Aqui, avistamos o Val do Pinhão, e já vou em direção à Sabrosa. Chamou-nos a atenção uma pequena aldeia, que se chama Provesende. A gente fez uma pequena paragem. É mais uma das aldeias do Portugal, vinha-teira, neste caso, linda, que se tivermos um tempinho, merece uma visita. Este edifício aqui, era uma antiga padaria, de 1800 e qualquer coisa. Como todas as aldeias, e a sua calmaria. Num centro da aldeiazinha, tem o Pelourinho, um sítio a visitar. A igreja é matriz, mas estava fechada. Claro que uma fotinho também. E temos aqui a fonte velha de Provesende. É estilo barroco, tem um tanque retangular, tem duas bicas com duas carrancas. E a fonte velha de Provesende. Se puderem, não deixem de conhecerem aqui o nosso pequenino Portugal. Mas muito grande, ao mesmo tempo. E assim foi o meu passeio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. E nós, vimos-nos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!